Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. No programa de hoje, vamos falar da área de Direito, Direito Internacional, depois vamos dar um mergulho com o show de bandas e gestão de bandas, para depois retomarmos o assunto para comércio exterior. Muitos devem estar pensando, o apresentador bateu a cabeça, misturando Direito Comércio Exterior com Direito Internacional, tudo bem, mas juntar tudo isso e misturar com música, com banda e gestão de bandas? Pois é, é o que tem a nos colocar o Tiago, Tiago Inforzato, que é bacharel em Direito, formou uma banda de sucesso, foi para fora do país, estudou como ninguém, como que funciona a gestão de bandas lá fora, aplicou esse conceito aqui no Brasil, ganhou prêmios e foi indicado, inclusive, para prêmios interessantíssimos aqui no país, foi para São Paulo, morou fora do país, e de São Paulo, ele retornou para Cianorte, onde estamos gravando o nosso programa hoje. Em Cianorte, ele retornou para a área de Direito Empresarial, especificamente para comércio exterior. Então, vamos conhecer um pouco da história desse músico, compositor, poeta e cronista, Tiago Inforzato. Então, fique conosco para conhecer essa bela história, belíssima história do Tiago. Tchau. Tchau. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tiago. Tiago Inforzato, é um privilégio tê-lo aqui conosco, principalmente, trazendo essa história bonita, essa história de vida, você viajou muito, viveu fora do país, mas teve conhecimento e estudou uma área que até então, confesso, que pouco eu tinha ouvido falar, que é a parte da gestão de bandas, como trabalhar essa questão. Tanto que você, nos bastidores, me informou que fez isso, trouxe excelentes resultados para a banda Nevilton, uma banda que, inclusive, ganhou o prêmio Multishow, foi indicado duas vezes para o prêmio latino. Então, conta um pouco da tua história, dessa tua formação e dessa sua carreira profissional. Olá, Vladimir. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar essa história que eu tenho e, por ser minha, muito especial, mais ainda para mim, né? É uma história complicada, o pessoal deve estar achando que é uma grande revolução, mas não foi nada, não houveram decisões tomadas de supetão, no susto ou sem pensar. Eu comecei aqui em Umorama, minha família é de Umorama, tudo começou, essa última parte da história com o Nevilton, com a banda Nevilton, em 2007, quando a gente regressou dos Estados Unidos. Antes da gente morar nos Estados Unidos, a gente já tentou trabalhar com música, mas tinha alguma coisa que não estava dando certo, a gente não sabia o que era. Resolvemos dar uma volta por lá, porque lá tem um mercado muito forte disso, né? O mercado da música é bastante profissional e, quando estivemos lá, percebemos, entendemos o que estava faltando aqui, que era o profissionalismo da gestão das bandas musicais em geral, da música como um produto, do trabalho do músico como um trabalho, como outro qualquer, com tempo, com rotina de trabalho, então a gente viu tudo isso lá. Lá tem muito livro, muita literatura disponível. Então foi assim, esse movimento que nos levou nesse universo norte-americano, nos possibilitou a capacitação no setor musical. E eu também trabalhei em alguns shows lá, alguns eventos, fiz backstage de muitos shows grandes, de Guns N' Roses, fiz shows de comédia, fiz feira de automóvel, eu via equipes trabalhando todos os dias com uma excelência incrível de organização, de briefing fantástico, todo mundo sabia o que tinha que fazer, a hora que tinha que fazer, ninguém atravessava o serviço de ninguém, trabalhei no tapete vermelho do Oscar também, então eu vi grandes produções acontecendo. Voltamos inspirados, eu com o Neville fizemos essa banda aqui no Brasil, no nome dele, que é o compositor principal, e tivemos resultados fantásticos. A gente conseguiu sair de Humoarama, de 2007 a 2010 estávamos em Humoarama, de 2010 a 2018 em São Paulo, tivemos todos os discos lançados, tanto discos quanto EPs, que são pouquinhas músicas, quatro ou cinco musiquinhas por mídia. Quantos discos foram, Tiago? A gente teve o De Verdade, o Sacode e o Adiante, são três álbuns, dois EPs, mais alguns singles específicos, é bastante coisa lançada. E todos eles foram mencionados na revista Rolling Stone Brasil, que é a maior revista da área, né? Seria como se a gente tivesse sido mencionado aí na Forbes, talvez, no mundo do alto negócio, mas a Rolling Stone Brasil sempre deu muita pontuação boa para a gente, então a gente tinha um produto de qualidade, estava ali, estava evidente. E a gente conseguiu também, com esse trabalho de organizar, a gente tinha reuniões, era muito engraçado, que tanto eu quanto o Neville, a gente tinha reunião da criação, aí a gente mudava a chavinha e virava reunião do financeiro, aí mudava a chavinha e virava reunião do marketing. Então a gente tinha essas reuniões, era só nós dois, mas a gente replicava a organização de uma grande empresa, né? Então, reuniões do financeiro, do marketing, da criação, da logística, do transporte, da agenda, né? E a gente conseguia, replicando isso, criar resultados não, obviamente, astronômicos, como uma empresa que tem equipes imensas, né? Desses setores, mas a gente conseguia replicar na nossa realidade bons resultados. Que foram, no final das contas, uma bela carreira, prêmio, o prêmio Multishow de 2011, isso aí, prêmio Multishow em 2011, banda Revelação e dois Grammys Latino, 2012 e 2013. Fomos, do Grammy Latino, a terceira banda brasileira que teve um videoclipe indicado para a categoria de videoclipes, da história da música brasileira, do rock brasileiro. As anteriores foram o Frejá e o Paralamas do Sucesso. Então, estar nesse hall para a gente é uma honra incrível, ainda mais saindo do interior e sendo uma banda independente. Também tivemos, fomos a primeira banda independente do rock brasileiro a ter uma indicação no Grammy Latino em geral, né? Então, fizemos uma história bonita. E aí, agora vem mais um chacoalhão, né? Por que eu saí dessa e estou em Cianorte no Comércio Exterior? Porque, aliás, Tiago, antes de vocês irem para fora do Brasil, você trabalhou no Banco do Brasil. Fui bancário dois anos e meio. Fez direito? Tem alguém na família que era advogado e te estimulou a fazer direito? Olha, o meu pai, ele estava se formando em direito assim que eu entrei na faculdade. Então, vê-lo estudando direito foi um estímulo. E quando eu perguntei para ele, mas o que estuda lá no direito? Eu tinha 17 nessa época. Ele falou, olha, estuda bastante coisa, mas o interessante é que você aprende como é que as coisas todas funcionam. Isso, eu falei assim, ó, é isso que eu quero, eu quero saber como tudo funciona. Aí eu fui para a faculdade de direito e é isso mesmo. Lá a gente aprende as engrenagens de todas as coisas, porque o direito lida com tudo, no fim das contas. Você estudou na Unipar de Moarama. Sou bacharel em direito na Unipar de Moarama, turma de 2003. Turma de 2003, abraço. E me apaixonei durante esse estudo pelo direito internacional, que além de saber, de me ensinar como tudo funciona, me explica como tudo no mundo funciona, né? Geopolítica, as questões de poderes, guerra e paz, diplomacia e comércio exterior e tudo mais. Me apaixonei por essa matéria e desde então, mesmo com a banda, mesmo com as turneses, mesmo viajando por aí, eu sempre tinha um livrinho de direito internacional, filosofia do direito, ligava para o meu professor de direito internacional, Wagner Menezes, como é que você está, como é que estão as novidades do direito internacional? Sempre me mantive informado. E fui mantendo essa paixão. Durante o trabalho com as bandas em São Paulo, chegou um tempo que eu já estava com cinco ou seis bandas simultâneas lá, uma delas, eu era músico de apoio do Eduardo Franzato, né? Que é um dos diretores aqui da Morena Rosa. Ele é diretor executivo da Lebo e da Iodice. A Iodice é uma marca mais recente que o grupo adquiriu. E numa conversa informal sobre negócios, já que ele é um empresário, dei um monte de ideia sobre comércio exterior. Eu falei, olha, eu estava estudando na minha pós-graduação, que eu estou fazendo especialização em direito internacional agora. Olha, tive uma aula com a menina que faz intercâmbio comercial com a Rússia, Brasil, da Câmara de Comércio Internacional. Ela tem essas ideias, explicou tal conceito. E na Morena Rosa, como é que vocês fazem tudo isso aí? E ele ficou meio capaz, eu não sei direito, mas me parece que a gente não está pensando desse jeito aí. Ele gostou do meu papo, das minhas ideias e resolveu me fazer uma proposta. E ele tinha banda também? É, o Eduardo Franzato, durante uns... A gente trabalhou quatro anos juntos. É uma banda que chama Edu Franz. Tem uns dois... Um disco... Não tem disco. Tem uns três EPs lançados aí. Eu sempre gravei com ele. E por já ter sido aqui de uma arama, a gente ficou bastante amigo. E nessa conversa, essas suas ideias me parecem legais. Eu acho que eu vou... Vou pensar, vou começar na empresa, ver se a gente consegue te trazer para lá. E não deu outra. Meses depois, me ligou. Ó, temos uma proposta para você. Você vem para a Cianorte? Só que tem que vir para a Cianorte. Estava lá em São Paulo, né? Naquela coisa louca. Teatro Municipal, música clássica de domingo. Né? Paulista cheia de gente tocando. Museu. Tudo lá. E... Pensei bem. O mercado da música encolhendo. E a gente tinha relações com gente de bandas grandes, né? Eu via lá um músico que foi dos anos 80 incrível, fantástico. Fazendo um showzinho barato. Tocando na praça. Músico desses que já foram famosos, ficando doente, pedindo vaquinha para um amigo ajudar. Falei, rapaz, se esse pessoal que teve os anos 80 para bombar está com dificuldade, imagina eu, banda independente, como é que eu vou desenvolver isso aí? A propósito do Edu veio numa hora certa. Então, foi mais uma guinada. Analisei mercado, analisei custo-benefício, analisei futuro, prospecção. Olha, vou para a Morena Rosa. Cheguei aqui. É característico da tua vida fazer essas guinadas. Guinadas, cara. Você passou num concurso público do Banco do Brasil? Assumiu. Ficou quanto tempo no Banco do Brasil? Foram dois anos e meio. Então, você vê, né? Em vestibular direito. Não quis ser advogado. Entrei no Banco do Brasil. Saí. Virei completamente músico, né? Foram seis meses nos Estados Unidos. E depois, de 2007 até o ano passado, onze anos, músico. Músico, poeta e cronista. E, de repente, eu estou na área... Só tenho hoje, só tenho no setor. Mas eu gerencio um setor de exportação numa empresa, uma das grandes empresas do Paraná. Do Brasil. Do Brasil, mas do Brasil. Tem que ter uma certa coragem, óbvio, né? Mas os passos têm que ser firmes. Eu só pude dar esse passo firme, eu entendo, na minha visão da minha vida, porque eu tinha preparação. Eu estudei, eu não cheguei num universo empresarial sem saber da administração. Porque eu estudei, como eu disse, o Music Business lá nos Estados Unidos. Lá tem uma infinidade de livros sobre Music Business. Mercado grande, mercado médio, mercado pequeno. Tem livros específicos por mercado. Lá eu aprendi a identificar produto, aprendi a identificar meu público, aprendi a identificar que mídia atinge melhor meu público, aprendi a identificar o feedback do público, as várias formas que eu tenho de feedback e como usar esse feedback. Não adianta você ter feedback, você não sabe usar, né? Como eu uso esse feedback da melhor forma. Eu junto com o Nevil, tá? Claro, a gente sempre, nas nossas reuniões, né? Um ensinando o outro e aprendemos muito. Então, quando eu cheguei na Morana Rosa, eu tinha noção de gestão já. E foi aqui que eu tive que mergulhar no comércio exterior, porque até então eu não tinha pensado nisso. Olha só, quantas voltas que o Tiago já deu, mas voltas seguras. Então, fique conosco que no próximo bloco vamos conhecer um pouquinho mais da história do Tiago e do que ele aprendeu estudando gestão da música. Quantas guinadas que o Tiago já deu, mudou na vida, mudando de uma área para outra, mas tudo conectado. Porque sem a formação em Direito, ele não teria se apaixonado pela área de Direito Internacional. O que o fez também pular de cabeça na gestão musical, que como qualquer outro empreendimento, qualquer outro negócio, uma banda, seja uma dupla sertaneja, seja um cantor sertanejo, tem que ter gestão. E é o que a gente vê que falta, e muitos falam, por que eu não consigo me alavancar? Por que eu não consigo crescer? Porque é um negócio. E como um negócio, como um empreendimento, tem que ser tratado. Então, o que você aprendeu nesses estudos que você fez, junto com o Neville, que alavancou a banda Neville? Olha, foi bastante coisa, tá? Eu podia resumir, que hoje eu entendo que gestão é uma coisa da sua vida. Você, como uma pessoa humana, tem que gerir direito os seus recursos, a sua saúde, o seu tempo. Muda o que você ganha em troca. Uma empresa ganha dinheiro, uma pessoa ganha experiência, saúde e paz, vamos dizer assim. Então, se você não gere direito à sua saúde, você não tem paz. E uma empresa é mais ou menos assim. Você tem que entender onde você está inserido, o que você tem para oferecer, quanto custa criar o seu produto, por quanto você oferece, o que você aceita em troca ou não, o quanto você vai investir em, quanto risco você vai correr para poder desenvolver seu produto ou não. Então, a gestão mudou, sabe, entender conceito de gestão mudou a minha própria vida pessoal. Na banda, especificamente, a gente, foi um choque, porque a gente nunca tinha entendido que a banda era uma empresa. Eu nunca tinha entendido que a música que eu fazia era um produto a ser vendido, era algo a ser explorado. a minha imagem poderia ser um produto, tanto na música, como num videoclipe. As minhas opiniões poderiam gerar marketing. Então, você vê, quando eu comecei a ter banda criança, mais jovem, eu ia ter banda, eu vou tocar e ser feliz, é isso aí. Quem dera. A gente falava com o Neville, sempre nas minhas opiniões, que subir no palco e tocar é menos que 10% do trabalho total de uma banda. Então, você tem desde a rotina de criação das canções que você vai trabalhar, rotina de ensaio para desenvolver essas canções, é um. Ensaios para treinar rudimentos do seu instrumento, é outro. Para ser um instrumentista bom. Então, são horas investidas, estudo, você vai ver show dos outros para ver o que eles estão fazendo e o que você não está. Você toma nota. Ah, isso aqui foi bonito no show do cara, eu preciso de algo melhor disso no meu. Aí, com isso, você tem que ver quanto custa fazer algo melhor do que aquilo. Posso fazer? Não posso fazer. É uma empresa, né? Nada é de graça. Tudo tem a dedicação, o esforço. E a gente só vê o resultado final, que é a banda se apresentando. É, o público vê a banda lá. Só que tem todo um trabalhão. A mesma coisa na Morena Rosa hoje. A moça vai na loja comprar roupa, ela vê uma roupa linda. Mas se ela souber que a roupa para estar lá tem uns cinco ou seis meses, desde que saia da ideia do estilista a ser aprovado os materiais, aos testes de estampa e não sei o que, e costura, cronometra a costura, um monte de coisa, e testa, e prova, muda, desmuda. depois ainda tem a questão logística de separar essa roupa da produção, colocar dentro de uma caixa, colocar no caminhão da melhor forma possível, chegar na loja, precificação desse produto, aí vai ter o lucro do lojista, marketing da loja, visual da loja, cheirinho da loja. Está tudo lá, está tudo nessa roupa. É muita coisa, cara, muita coisa. e na música tem toda uma questão também de avaliar feedback, como você buscar os feedback, como você saber se está ou não agradando, como que é isso na música? Na música é muito complicado, porque o som não tem forma, cor, é sentimentos que despertam nas pessoas, a gente teve que achar algumas formas. O palco, o público, é um feedback incrível, é direto, é na hora, é muito importante, mas hoje com as mídias sociais, a gente consegue medir o quanto as pessoas replicam a nossa música, por exemplo, acompanhar isso. no começo, quando ainda era Orkut, não tinha o Facebook tão dinâmico, a gente colocou no nosso site o seguinte, disponibilizávamos as nossas músicas de graça, e MP3, mas para baixar, você tinha que colocar seu e-mail e a cidade onde você mora. Nessa, a gente sabia onde estava na cidade de Itál, os downloads estão aumentando naquela região. Eu acho que é uma cidade boa para a gente ligar para os bares lá e marcar show. por exemplo. Ou então, a cidade que tinha bastante download e agora está começando a baixar, o que está faltando? Será que a gente manda uma entrevista para uma rádio naquela cidade para relembrar as pessoas da gente? Ou faz uma campanha de alguma forma para relembrar as pessoas que a gente existe? Então, a gente tinha esse feedback direto pela internet. A internet foi um instrumento essencial. Se não fosse a internet, eu acho que a banda não teria dado nem um terço certo. E o videoclipe que vocês foram indicados inclusive para o Grêmio Latino. Como que vocês montaram? Quem montou esse videoclipe para vocês? Esse videoclipe foi uma sorte. Aí vem a questão, é uma questão importante também, o network, né? Ninguém vem a ser sozinho não, gente. É importante o network. O que acontecia? A gente tinha essas músicas. Eu tenho uma prima que trabalhou na DM9 muitos anos, a Estela Padilha. Hoje ela é diretora de arte de campanhas de moda inclusive. E na DM9 tinha um roteirista lá, o Edson Oda, que hoje faz cinema nos Estados Unidos, ele faz filmes lá. E ele tinha, ele é um genial, um roteirista genial. E ele bolou um clipe por uma banda que chama OK Go. E essa banda OK Go, ela é famosa porque os clipes são sincronizados. é tudo um corte só, o cara liga a câmera e a câmera que ainda vai seguir. Essa banda vai fazendo coreografia que vai transformando coisa. Ele criou um roteiro para essa banda. A banda aprovou o clipe e não executou. Então ele ficou com um clipe na gaveta, um clipe genial. Minha prima falando, eu tenho um primo que tem banda. Ah, eu tenho um clipe na gaveta. Será que a gente vai fazer? Vamos. Ele mostrou o roteiro para a gente que é incrível, que é como se fosse o relógio humano a gente tem três pessoas deitadas, é filmado de cima. Esse relógio as pessoas vão mudando os números com o corpo. Enquanto isso vai acontecendo um monte de coisa ao redor dessas pessoas. Uma guerra entre o bem e o mal. Tem o demônio, que era eu inclusive, o demônio. Aí tem os anjos. E é uma loucura. Tudo cronometrado, coisa que vem, coisa que vai. E a gente fez esse clipe, foram dois anos para fazer esse clipe. Dois anos para fazer ele? Dois anos, porque a gente tinha um espaço limitado e tinha que treinar a coreografia, como é impossível uma pessoa ficar mudando de formato a cada segundo, a gente teve que fazer uma coreografia bem mais lenta, então a gente se movia sete vezes mais devagar. Todo mundo andava muito assim para ele poder acelerar o vídeo e ficar de segundo em segundo mudando o relógio. Então a gente teve que, primeiro, bolar o cenário, entender a coreografia, treinar exaustivamente essa coreografia para depois em um fim de semana, foram sexta, sábado e domingo direto sem parar gravando tudo. E foi isso, foram dois anos de preparação, produção e nessa coisa tem, tem que pagar o almoço das pessoas porque não era só o diretor, tem o diretor, tem o assistente de maquiagem, a menina, a Simone Quiume, abraço, Simone, costureira, fez o figurino, então é tecido para comprar, é almoço, é janta. Qual que é a música para a gente encontrar no YouTube? Essa música chama Tempos de Maracujá, é uma música muito boa, inclusive, porque remete a essa coisa do... A letra da música fala de uma pessoa que acordou de um sonho e ela quer reproduzir esse sonho na vida real. Ele sente a nostalgia daquele sonho que era mais gostoso do que onde ele está hoje, mas ao mesmo tempo ele tenta se esforçar para realizar isso. Mais uma vez você deixa muito claro que não tem nada de graça. Não tem nada de graça. Foi dois anos para fazer um videoclipe que foi indicado. Exatamente. Dois anos. E agora todo esse conhecimento que você adquiriu na gestão da música, sendo baixista, baterista da banda da banda Nevilton, agora você está aplicando numa outra área, que é a área empresarial, onde você é um executivo da área de comércio exterior. Pois é. E agora, quais são os desafios de aplicar esse conhecimento de gestão da música, o teu conhecimento de comércio exterior, conhecimento de direito empresarial, direito internacional, numa empresa, numa bela empresa conhecida nacionalmente e fora do Brasil, inclusive, que eu comentava que sempre tive muita alegria quando eu ia para São Paulo e via os outdoor da Morena Rosa, da Maria Valentina. Me orgulhava porque na época eu morava em um Moarama e sabia que era uma empresa da nossa região que estava com a divulgação ampla em São Paulo. E quando perguntavam no ônibus, olhava, peças muito bem produzidas, eu falava, olha, é lá da minha região, a Morena Rosa é lá da cidade onde eu moro. Está crescendo e atingindo São Paulo. Eu tinha esse mesmo orgulho aí. Então, como é isso para você? Está na área de gestão. Essa vivência da música, que é um lugar onde tem pouca coisa, tem pouco capital para você usar, então você tem que se virar muito. eu virei baterista porque o baterista da banda saiu da banda, tinha uma agenda para cumprir, era mais fácil fazer bateria e guitarra do que contratar um baterista. Eu aprendi a tocar bateria porque precisei tocar bateria. Da mesma forma, eu estou aprendendo comércio exterior porque eu preciso saber do comércio exterior. Você vê, a gente vai se adaptando, aceita o desafio, desenvolve o desafio. hoje, na gestão do comércio exterior da Morena Rosa, eu tenho duas frentes para trabalhar lá. A primeira é a reestruturação do setor, usando todo esse conhecimento que eu tenho da música. Eu aprendi na música que o processo é muito importante. A gente ganha tempo e dinheiro com um processo fluente. Você vê, foram dois anos para fazer um clipe, mas por que teve gente que saiu da banda, gente que voltou da banda, agenda de um monte de gente que não encaixava. Teve bastante trabalho, mas saiu. Mas eu acho que se a gente pudesse sentar antes, programar a execução do clipe, entender quem vem de onde, vai para onde, a gente poderia ter feito em um ano. Em menos de um ano não dava. Foi trabalhoso. Então, eu estou aplicando isso lá na gestão da Morena Rosa. Hoje, estou sozinho no setor. Até há pouco tempo atrás tinha a Isabela que me recebeu, passou os conceitos para mim, me explicou como funciona a empresa e nessa hora eu já fui apontando isso aqui não pode ser assim, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que ser mais objetivo, isso aqui tem que ser mais rápido, não podemos entregar isso aqui para o cliente, isso não pode acontecer. então eu já fui mapeando onde eu tenho que mudar. Então eu tenho esse primeiro desafio, reestruturar um setor, aplicando o meu conhecimento que eu já tive do mercado difícil que é a música, muito inconstante, jogar esses conceitos dentro de uma empresa que é sólida. A equipe da Morena Rosa é muito legal, o sentimento de equipe de todos os setores. Se eu preciso entender a distribuição, é incrível, eu vou lá, o cara para o que está fazendo, senta, me conta tudo, me leva para ver o que está acontecendo. Se um dia eu tiver uma dúvida sobre como é que costura esse botão na calça jeans, você não tem a dúvida, se eu for lá na costureira, ela vai, senta aqui, vou te explicar, explica para mim. Time é importante, isso me dá uma liberdade e uma segurança, eu sei que eu posso exigir bastante da empresa porque eu sei que eu tenho um time bom lá. Esse então é o meu primeiro passo. O segundo passo é não perder um pouco o mercado que a gente já tem e crescer muito com ele. Hoje, a área de exportação da Morena Rosa é minúscula. A gente é responsável por 1,2% do faturamento anual da empresa. Isso atendendo 11 países. É um número até grandinho de países, mas dos 100 e 200 e lá vai países que tem no mundo, só 11. Dá para fazer melhor. E atendendo tanta gente, pouco resultado. Por quê? São operações pequenas. Por que essa operação é pequena? A logística hoje da empresa ainda não comporta operações grandes e fluentes. Por ser um setor pequeno sem resultado econômico, não é interessante investir muito dinheiro logo de cara. É inseguro. Eu investo muito dinheiro e o Tiago não dá conta de abrir esses mercados. Perdi dinheiro. Então, eu preciso me virar. Eu tenho que agora aprender tocar bateria, como se fosse isso. eu tenho que aprender a fazer esse setor dar o dinheiro com o pouco que tem para poder chamar atenção dentro da empresa para ganhar investimento maior para aumentar a equipe, para investir melhor num sistema de acompanhamento de exportação melhor. Ainda não sei exatamente onde eu vou chegar, mas o primeiro passo é o fluxo de produção da empresa. Até nisso eu tenho que mexer. Muito interessante a tua história, a tua história de vida e o fato da gestão da música que muitos com certeza conhecem duplas, cantores, bandas que, olha, eu tenho quase certeza que nunca pararam para analisar a banda como uma empresa, como um negócio e assim tem que ser tratado. Não tem como ser diferente, tá? Ao mesmo tempo, desejo sucesso nessa empreitada porque você está atuando numa empresa que é o orgulho do Noroeste do Paraná e não tenho dúvida que é o orgulho do Brasil ter uma marca forte ganhando cada vez mais mercado e que ganhe cada vez mais países porque tem diferentes marcas, Neboa, Zinco, Maria Valentina, Morena Rosa, Iodice, agora, né? Marcas muito renomadas que trabalha não só com produtos de qualidade mas com um público diferenciado, marcas, cada uma das marcas um público muito focado. Então, muito obrigado, Tiago, em Forzato por esse tempo aqui conosco, não faltará outras oportunidades para me convidá-lo para participar do nosso programa novamente, com, quem sabe, com mais histórias e de preferência de história de sucesso na busca desse mercado, ampliação do mercado da empresa que hoje você representa. E a você, telespectador, meus sinceros agradecimentos por estar conosco, nos acompanhando nessas diferentes entrevistas que chamam muita atenção mesmo pela diversidade, olhando nesse caso específico um profissional que saiu da área de direito, gostou da área de direito internacional, depois se encantou pela música, passou a tratar a música como empreendimento e usando ferramentas de gestão e agora aplicando essas ferramentas no mercado, no comércio exterior em uma renomada empresa aqui da região noroeste do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência. Termina aqui mais um programa gestão de negócio. Escreva para nós, pelo nosso e-mail tv arroba unipar ponto br teremos o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto